I won't deny it, I'm a straight rider, you don't wanna fuck with me, got the police busting at me, but you can't do nothing to it, let's get ready to fight you I also love it again, girl, which is on the ongoing episode, I'll wait for you to leave a comment below, can I imagine if you know what it is, man, that I'm going for a cat who encourages him, how chicken is coming, he doesn't want money, he doesn't want money, he doesn't want me to show him Ele já abasta já E eu tô esperando os moleques encostar, né? O Note, o Barrigudo e o DS, mano Daqui eu já tô vendo um idiota, ó Ele e essa sucata dele, ó Sai daí, ô imprudente Ah, não Isso, arranha meu carro Arranha meu carro Deixa essa merda no caminho Bate, meu Cadê o D-Series, mano? Tá vindo aí de N-Max roubada N-Max Ah, não E aí, mano? Como vai ser? Vai levar o quê? Pra bater no cara um pedaço de ripa? Eu vou levar aqui, ó Cadê, mano? Tô com inglês, parceiro Ah, beleza, mano Leva um pedaço de ripa aí, mano Vai lá no seu casal, quebra sua cama, pô Aqui, ó Vai, louco Vai matar o cara lá que não vai se fundir Não, mas a D-Series tá vindo de pé, é? Mano, esse cara aí, mano É desandado, tio Ah, não Pera aí, que eu deixei um negócio para a gente Aí, você viu minha moto? Você viu minha moto que eu peguei? Pera aí, pera aí, pera aí Ah, não Ah, não, mano Mano, olha quem chegou, mano Ô, o botão da buzina travou aqui, pera aí Mano, essa moto é de quem, mano? Que? Essa moto é de quem, mano? Que? Tá emprestada, mano Você só pega a moto emprestada, cara É claro Eu sou trouxa Cadê? Ah, não, mano Ô, Dessa, o cara levando uma faca Vai matar o cara Vai se fuder O que foi que aconteceu? Fala aí Pra que você me chamou, mano? Me tirou de casa Ah, não Volta pra sua casa, então Olha o capacete de pinico Ah, não, mano É do Linco Detona Detona Linco Mano, você viu a risa? Ô, velho Apareceu um efeito no celular de alguém Tipo a risada daquele Felipim Daquele otário, mano Ah, não Ah, eu vi no vídeo do DS, mano Acho que ele tem que mutar, né, não, mano? Acho que os moleque fez até meme Com a risada dele Ele tava tocando o celular de alguém, velho Ô, velho Você não ficou sabendo não Que o cara me atropelou E foi embora, o cara Pilantra Eu não Ele voltou e ficou batendo na minha moto Nossa Ô, Dessa, acho que essa 99 aqui é roubada, mano Ah, que roubada, ó Moto roubada na Avenida Anchieto Os caras possuem no grupo de motoca Foi viajar Tá em dia E aí, rapaziada Coloquei o bauleto aí Nos retrô, mano Coloquei os retrô aí Dia de ser preso Mais nova que a sua Que só fica na garagem Ah, é, a minha tá na oficina Você vai ver como vai vir Passa por cima dessa daí Toda a porta Mas aí, vamos lá, tio Tá na oficina, filho Se não voltar, ela zera, filho Coloca essa N-Max aqui, João Ainda vai de voagem, hein Tira seu carro aí, então, mano Eu vou tirar, mano Porque essa quebrada que mora aqui Não é confiável, não, mano Vou deixar o casco lá atrás Vocês perceberam que eu não tenho Um vizinho dos lados, né, velho Tem uns marginal Aí é bom, né, mano E esse portão dele Parece que soldado aberto Ah, o MG que construiu essa casa, velho Ele sabe que o pai dele é arquiteto, tio O pai dele planejou E ele que veio com a mão de obra Ah, não, mano Tomando um mate aí Tomando um mate aí Cadê? O cara mora pra onde? Eu vou deixar o Dessa aí Esse trouxa, mano Quando ele estiver vindo Eu vou e acelero, mano Ele mora lá naquela fazendinha do Urtulo Pode, por favor, passar no posto aí Pra colocar a gasolina Cadê o Dessa? Foi cagar, foi? Bora Ô, filho Tava aqui me matando Pra destravar o banco Pra colocar o capacete, filho Beleza, entra aí, mano Vai que pula alguém na sua casa Vai, mano Vamos Entra, mano Pô, moleque Para, mano Toma, mano Então, vamos ali no posto, tá? Porque o Dessa vai colocar a gasolina do meu carro Ô, Nutt Esse cara não tem nem vergonha De sair sem camiseta Só a capa da costela, filho Só a capa da gai O peito todo penudo Meu Deus do céu Então, ó Colocamos a gasolina aqui O bagulho já tá ficando de tarde 10 é rico Colocou 50 reais Ô, foi só 10 Foi só 10, né, filho? Beleza, mano Entra aí, mano Seu trouxa Nós só usamos você Com a gasolina Ô, mano Ô, vamos, mano Eu atravesso e acelero E me atropela Daqui a pouco o cara não tá mais lá Eu quero ver É, fica de graça aí Quem foi atropelado foi você, trouxa Fica aí Ah, então cê vai te rir da desgraça Tá o menor Grita Ô, mangué É, cê tá me jimando aí Me deixa Ó, o negão, o negão Deve tá lá O negão Uxi Cê ouviu quando Quando ele passou ali Logo o Link Park, mano Ah, não, mano Não 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 Liga o som aí, tio Liga o som aí do Ah, não, mano Não, 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 não Joga pra cá que eu ligo, tio O pen drive desse cara Ele não dá, não Trouxe o pen drive no bolso Tô, trouxe no bolso, mano Pode ir falar Ué, vamos ensinar o vermelho pra nós, é má Ó Não, é engraçado que todos os faróis tá vermelho É Vira as direita, hein Passa essa música pra frente aí Que ele parece que tá lendo um diploma, mano Uma hora pra começar o armadilho Coloca aí, mano Quê? Vira as direita, filho Calma, filho Vai de reto Caralho Não, ele tá achando que tá andando de carro alto, né Não tem buraco, não Ó o Jaguãoz dançando, ó lá Pô, qual tá a música? Caralho Tá achando que tá bonito, hein Ah, não Tira essa música de marginal, né Pelo amor de Deus Coloca aí Que ele esqueceu que o carro tá sem Ele esqueceu que o carro tá sem surfe, ô, meu Pusão É, tá aí Tá lá que bate a onda Pode ir Essa ideia é da hora Essa música é da hora Passou o lugar pra ter buraco O carro chega, foi lá embaixo e voltou Ó o outro aí Cuidado tem um buraco E essas rodas, mano Nossa, o perfil baixo O bagulho é massa Eu nem falei pra rapaziada Mas eu troquei de roda de novo, rapaz Cada episódio é uma roda diferente Ah, essas daqui eu acho mais louca, hein Essa daqui é 18, né Mas eu vou passar esse carro, tio Mas já? Já, tio Vou pegar lá no outro carrinho aí Vou pegar um quadrado Vocês também enjoam da música, mano? Eu parei a música Se vocês quiserem eu dou play aqui de novo, mano Mas eu enjoei Não, coloca aqui Deixa eu que eu coloque aí Então coloca aí Só pegar reto? Pode ir reto Mas você vai colocar lá, mano Ou você quer que eu coloque aqui? Vou colocar lá, mano Tá ligado? Aquele aí, pum Ou não, vai chegar a gente noite lá na casa do cara, mano Meu Deus, se você não pisar aí, não vai chegar, não Você quer como? Andou rápido Rápido, beleza Aqui já não Aqui já não tem mais buraco, não, tio Não tem como andar rápido, não, migão Aqui já não tem mais buraco, não Ó o pato grog Rápido Rápido Ó, mano, e o pato globo, mano? Mano Ô, eu recebi um áudio dele, mano Qualquer dia aí eu vou Aí, entra nessa Não, pode reto aí Ah, tem um vídeo, tio Ah, não E você não quer mandar pra nós, né, mano? Só com o vídeo aí Eu fiquei sabendo que não é pra mandar pra você, não, mano Nessa estradinha de terra Você vai entrar, ô, Caio Não, que você vai fazer meme Nessa daí, ó Na sua frente À esquerda Aí, ó Poxa, olha os caras fazendo gato Ah, não Não acho que eu vou entrar com o meu carro, cara Ah, fazer o quê? Você quer cobrar uma luxo? O cara é da... O que você tava fazendo aqui, Caio? Não Não, eu tava lá no central Entregando, fazendo entrega Ah, bicho Aí eu... Sabe por quê, Gordão? Eu vi o vídeo depois Ele tava me loucando no meio da pista Eu fui enxerguei e falei Ô, filhada Tá ligado? Acho que ele ficou bravo, voltou Olha lá a casa dele lá, tá vendo? Lá na frente, ó Olha o carro dele lá, ó O voanho é apagado, parceiro Certeza, tio Tá com alguma coisa aí, né? Um pedaço de madeira Nossa, tem um taco de beisebol aqui Pô, eu trouxe um revólver também, velho Não, é pra bater, né? É pra matar, cara Não, mas o meu é elétrico O que é de choque Oxi Beleza, revólver elétrico É taser, Jagu É taser Mas, tio Se não for jogar Eu vou matar ele na madeira, louco Ih, não mata não Senão dá pior pra nós, Jagu Eu sou de manhã não Não, deixa o cara, dá Deixa o cara bater Vai pra cima e do DS É? Vocês é de maior Não, mas deixa o Kaique se virar aí Bater no cara Se o cara ir pra cima Mas nós se envolve Vai, beleza Esse cara é o... A treta foi dele Não, não O Kaique merece O Kaique é trouxa, mano Ah, beleza Então desce do meu Kaique, por favor Ah, não Você quer que nós chega Destruindo a casa do cara já? Taca fogo na casa dele? Você tenta conversar Pergunte se ele vai pagar motos Perjuízos Ah, ele já vendeu a moto Ah, mas eu quero dinheiro, né, parça Mas o que você tá manobrando, mano? Eu vou parar o carro aqui, parça Vamos de pé, já Então vai Eita, molequinho Nem parou o carro O imensinho quer descer, mano Deixa eu fechar a porta Vamos pegar os bagulho aqui, Rafa Corre, parça Corre, corre Aí, toca esse bagulho aqui Qual que é fita Pode ir para, já Mas tá com o isqueiro aí, já? Tô, tô, tô Não, fica de que eram vocês dois, Chico Eu vou chamar ele pra trocar o barro Quem são vocês? Cadê o desce? Ô, senhor Bento Calma aí, abaixa a arma aí Se afasta Se afasta Ô, senhor Bento É eu, é eu, é eu Filha da dona Rose, pô Ô, senhor Bento É eu, louco Abaixa a arma aí, velho Então fica daí que eu fico daqui Se afasta Deixa eu tomar pra você Aquele carro teu lá Aquele carro teu low rider lá que você tem Cadê ele, doido? Não tem nenhum carro low rider, não Nem sei o que é isso Não sabe, velho Não, larga a arma aí Só larga a arma que ele tem que trocar Para, ô, tchau Pera aí Tira a arma dele, tira a arma dele, velho Tira a arma dele, tira a arma dele Vai, vai, tirei Tirei, tirei, já Tom, toma, pega aí Lembra de nós, não, tio? Vacilão do cara Atropelou o moleque aí, ó Me atropelou e saiu fora Batou na minha mão Fica deitado Aí, vai tacar fogo nele ou no carro, velho? Não, cê é louco, tacar fogo nele No carro, fica deitado E aí, tiozão? Não, Noutinho, bate mais não, ei, malandro Deixa ele levantar, deixa ele levantar Levanta aí, velho É só ele pisar nesse buraco aí Calma, Noutinho, calma Vai pagar minha moto, vai pagar minha moto, tio Eu vou pagar, eu vou pagar Vai pagar, cadê a p*** do dinheiro, ei, Noutinho? Porra Para de bater nele, velho Seu velho vai morrer, caralho Eu vou pagar Eu vou te achando que é um cara de 18 anos aí, mano Porque cê saiu fora aí, me deu socorro lá Caramba, aí, tio Eu vou pagar, eu disse que vou pagar Agora vai embora Aê, vai pagar o bagulho Se liga, se liga ali, parça Olha ali, olha ali Nossa senhora, vou sair fora, parça Filha da p*** E aí, João, pelo menos uma surra nesse velhão aí Cuidado, rapaz Safado, não quero porra de dinheiro, não Eles fez cê zoar a moto Cê ainda se zoou pra caralho, né Eu zoei, tô todo arranhado, viado Cê é louco Mas é aí, rapaz Eu vou encerrar o vídeo aí Nem cê está gravando essa fita Mas é isso, tamo juntão Vai, vai, corre, corre, corre Nossa, o velho tá vendo Aquele espingar, pega o carro, viado Pega o carro Vai, vai, vai Bora, 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 bora Vai, 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 acelera, safado É isso, rapaz Tamo juntão, hein É nóis Tchau, tchau 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 Tchau